O menino, me trazem duas folhas de lixa pra eu remedar os pés do povo dançando numa sala de reboco ao som da sanfone de dominguinho. Aí seu Lula! Parece que eu tô vendo o Zé Marculino falando assim, matou-me. Só se for de alegria. Todo tempo quanto a ver pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Todo tempo quanto a ver pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Enquanto o fone tá tocando, tá jamendo, vou dançando e vou dizendo meu sofrer pra ela só. E ninguém nota que eu tô lhe conversando e nosso amor vai aumentando e pra que coisa é mais melhor. Todo tempo quanto a ver pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Todo tempo quanto a ver pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Só fico triste quando o dia amanhece. Ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação. Pra nós viver igualado é sangue e surga. Nosso amor pede mais pouco do que essa que é no estão. Todo tempo quanto a ver pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Todo tempo quanto a ver pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Todo tempo quanto a ver pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Todo tempo quanto a ver pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Enquanto o pole tá tocando, tá gemendo. Vou dançando e vou dizendo meu sofrer pra ela só. E ninguém nota que eu estou lhe conversando e nosso amor vai aumentando e pra que coisa é mais melhor. Todo tempo quanto a ver pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Todo tempo quanto a ver pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Só fico triste quando o dia amanhece. Ai meu Deus se eu pudesse acabar a separação. Tanto a ver pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Todo tempo quanto a ver pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Tá bom demais. Agora sim tá.